Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu resolvi gravar um pouquinho da minha rotina, né? Estou sem trabalhar hoje. Gabriel foi trabalhar com o pai dele, né? Pegou um serviço lá. Aí ele ficou de ajudar ele. Porque, como a gente vai explicar aí no canal, em alguns vídeos, né? Quando ele precisa, assim, de um ajudante melhor, né? O Gabriel já tem todas as manhas. Do serviço aí ele chama a Gabriela, né? Então a gente cancela o serviço que tem. Cancela não, assim, não marca nada no caso, né? Agenda para outro dia. E aí o Gabriel vai trabalhar com ele. É um serviço pequeno, então o Gabriel foi com ele hoje. E eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui. A gente está aqui até fazendo umas reformas aqui em casa, né? Então para fazer essa semana, essa semana para outra. Quando a gente tiver um tempinho. E vou mostrar para vocês. Talvez eu comece uma parte hoje, né? Vou ver aí o meu desempenho. Até mais tarde, mas acho que eu vou fazer. E acompanhar o vídeo. Vem comigo, vou mostrar só um pouquinho do meu dia, né? Vou dar uma organizada aqui na casa. Fazer almoço também. E é isso. Vou virar aqui a câmera. Vou mostrar para vocês. Pessoal, uma coisa que a gente não estava usando muito era esse tripézinho aqui, ó. Porque ele estava com esse negócio aqui. Onde eu apoio o celular, né? Estava folgado. E aí eu ia colocar alguma coisa aqui para prender. Para ele segurar assim, né? Porque normalmente ele fica assim, ó. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Normalmente ele fica assim, né? Fechado. Está todo sujo. Vou dar uma limpadinha. Esse aqui foi um adesivo que eu coloquei. Um vurex, né? E aí grudou a cola. Mas eu vou limpar. Aí ele tem que ficar assim, né? Para poder gravar. Esse negocinho aqui abre. Aqui. Um dia bonzinho, né? Então eu abri isso aqui, ó. Aí eu tive a ideia de abrir isso aqui para ver se era um parafuso. E realmente era. Aí o parafuso estava folgado. Então eu peguei a chave e apertei. Ficou show de bola. A gente está perdendo de gravar muito vídeo de desenvolvimento, assim, passo a passo, postar na rede vizinha, né? Os vídeos. Porque às vezes a gente não tem onde apoiar o celular. E para levar o ring light, além dele estar quebrado também, porque ele quebrou aquela partezinha onde fica o suporte para colocar o celular. Ele é muito grande, né? Para estar carregando. Então aqui, ó. Fechou. Colocou na bolsa. Ele abre também em dois metros aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Ó, ele abre assim, né? Ele abre mais, com certeza. Ó, até aqui ele abre mais. Mas eu só vou abrir isso aqui só para demonstrar para vocês. Então é isso, galera. Vamos começar aqui as atividades, né? Peguei ali a caixinha para botar uma música para dar animada, né? Mas como eu vou usar o celular, acho que eu vou botar na televisão. Porém, a casa não está muito bagunçada, né? Eu dei uma unicadinha ontem. Porém, só passei a vassoura no chão. Não passei de pano, não lavei banheiro. Tem que... Vou organizar o quarto, o nosso quarto também. Porque eu vou tirar o lençol para lavar. E enquanto o lençol lava, eu faço o almoço, né? Está ali a carne congelando, tem que lavar os pratos. E é isso. Vou procurar aqui um cantinho para apoiar o ring light. Vou primeiro na cozinha. É que eu tenho que organizar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tem a cortina aqui também, gente. Mas eu tirei para lavar. Tirei esses pratos aqui que eu lavei ontem à noite. E eu não costumo secar prato, né? Desde o costume de casa mesmo, da casa da minha mãe. Porque lá a gente não seca. Porque os pratos, pratos, copos, essas coisas, pegam pelo, né? Então a gente deixa no escorredor. E depois é só guardar. Nos pratos também. O escorredor é para isso, né? E tem que lavar aqueles ali que foi de nossa janta de ontem à noite. Aí eu vou agitar a carne também. Tem aquela leiteia que eu estou na geladeira que eu vou entregar no mercado ontem. Comprar umas coisas que estavam faltando. E o quarto está todo bagunçado. Vou ter que pintar esse quarto também, né? E é isso, gente. Tem essa roupa daqui, ó. Mas bora lá. Pessoal, vou deixar o telefone aqui na mesa. Estou baixinho assim, porque como eu vou para a distância, né? Vai ficar do tamanho legal. É... Porque é onde por canto que dá para apoiar melhor. Aí, então, vocês podem ver aí, ó. Já limpi o fogão. Inclusive, eu vou ter que limpar aquele vidro. Tirar... Retirar ele. Vou ver um jeito ali de tirar ele. Para poder limpar, porque ele está sujo por dentro. Né? Não sei como, mas ele está manchado por dentro. Vou ver se eu faço isso hoje também. E é isso. A máquina também eu vou ter que envelopar a frente dela. Porque, como vocês sabem, ela tem uma película de proteção, né? Então, na mudança, essa película ela rasgou. E arranhou um pouquinho. Aí, eu vou passar um... O produto que a gente usa para perrugem. Né? E vou envelopar... Acho que a frente e esse vestido aqui dela. Porque eu estou com pouco material aqui em casa. De sol e assim, né? Então, não sei se vai ter material para cobrir do outro lado. Aí, vou ver se eu faço isso hoje também. Porque se deixar assim, sem película, sem nada. Vai ficar muito desprotegida. E como aqui é muito perto da praia. A maresia é muito grande, né? Então, com o risco de interruziar. Principalmente, que ela já está arranhada, né? Ela está com um dos pontinhos de... De arranhão. E foi na mudança, né? A gente não se precaviu nisso. E acabou machucando a máquina. Mas, por enquanto é isso. Vamos dar uma pop na pia. E acompanha aí o vídeo. Espero que vocês gostem. Já deixa o like. Se inscreve aí que não for inscrito. E, se quiserem mais vídeos como esse. É... Comenta aí embaixo também. E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí... E aí... E aí... E aí... Deixar ele escorrendo Eu sempre coloco o descador assim Pra esborrar parte de baixo Pra ficar doendo Então vamos lá Coloquei o arrozinho refogado Eu sempre refogo com cebola Alho E sempre gosto de cenoura Pra dar aquele amareladinho E gosto de colocar Pimenta de cheiro, porque pra mim Pimenta de cheiro tá sendo a melhor coisa da vida O feijão também já temperei Coloquei na pressão de novo Pra cozinhar mais um pouquinho Que tá um pouquinho duro E é isso aí, tem macarrão também na geladeira Porém não vou comer Achei que o Gabriel ia almoçar em casa Mas eu disse que a mulher lá do serviço fez almoço E fez almoçar por lá mesmo Então daqui a pouco só fritar a carne E agora vamos pra parte da casa Dar uma organizada Vou virar essa cama aqui pra Limpar por baixo também Tirei as fronhas Esse lençol vai ser pra lavar Tá sujo E é isso, vamos organizar aqui O quarto tá todo desorganizado E vou mostrando pra vocês daqui a pouquinho Beleza Eu tava na correrinha aqui pra terminar logo O almoço, né Pra adiantar logo o almoço Por causa que o Gabriel vinha não sair em casa Gabriel vinha não sair em casa Então eu foquei primeiro no almoço Que tinha que cozinhar feijão Fazer tudo, né Só tinha pronto o macarrão As carnes a gente comprou ontem Então eu tenho que temperar, né Eu gosto de deixar tudo No dia após, tudozinho já temperado Porque às vezes só fritou, né Já que a gente passa praticamente isso Só chega... Puxa, você quer um guto É que a gente trabalha de manhã Chega meio dia Então a carne já tem que tá pronta, né Então é só fritar Que a gente já chega com fome Mas enfim Resumindo Eu achei que ele vinha almoçar em casa, né Mas ele me ligou agora Disse que não vai vir almoçar em casa Porque A mulher que ele tá trabalhando Inclusive Até lá naquela casa Quando a gente foi envelopar a geladeira Que eles tinham feito aquela porta Que eu mostrei pra vocês aí no vídeo Acho que até foi Até o vídeo anterior O último vídeo Se eu não me engano Se não me falhar a memória Eles tinham trabalhando lá Reformando umas portas Uns armários, no caso É... Então é isso Aí a mulher lá Que já é amiga do pai dele, né Fez o almoço pra eles E eles vão almoçar por lá mesmo É aqui pertinho Mas Já que ela fez o almoço Pra me fazer a desfeita Eles não vão vir pra casa, não Aí eu vou Me despreocupar mais com o almoço, né Tá só eu em casa E vou cuidar da casa agora Então Bora lá Mais um concluído aqui, né Eu limpei o banheiro Tudo limpinho Cheirosinho E Vamos pra passar por na casa agora Galera Vamos pintar essas portas Essa semana Tá feiosa Ele quando a gente se mudou Que a gente se quer pintar Porque eu Achou um tempinho Mas a gente já falou Com o proprietário da casa E ele já liberou Pra gente pintar as portas Aí a gente vai pintar as portas Dos quartos E A porta de entrada também, né Então Vamos lá, né Botei essa cadeira aqui, ó Pra tomar espaço Vou passar um paninho No chão E depois Vou organizar aquele quarto ali Tá organizado por aqui Aqui também Vou mostrar lá Tá Que é minha lavanderia, né Quarto também já organizei aqui Outro que eu lá em solo Organizei a mesinha de canto também O banheiro tá limpo Vou fechar Que eu gosto bem E não fechando Por aqui também Inclusive vamos dar uma mudada Nesse armário Aguardem Por aqui também Falta só fritar a minha carne Tem essa carne aqui Que tá se congelando Que eu vou temperar ela agora Pra deixar guardada E vou guardar esses pratos Que já tão secos Então é isso, gente Por enquanto é isso, né Vou terminar aqui Por enquanto é isso, né Como eu falei aí É Vou terminar agora o almoço Meu almoço, no caso Vou fritar a carne Pra poder almoçar Já são Uma hora da tarde E daqui a pouco Eu vou pra academia também Tô Fazendo exercício agora, né Porque Eu tô sentindo muita dor nas costas Deu mau jeito nas costas Então Tá com Uns dias já Só que aí Então eu venho sentindo Muita dor frequente Fui na UPA Aleatório Mas enfim Tô explicando a vocês, né Aí eu fui na UPA Pra tentar tirar um ralx Pra ver se era alguma Foi alguma pancada Alguma coisa, né Só que aí Ela disse que não Tirava Tirava ralx Porque como eu não caí Não tive nenhuma pancada Poderia ser só Alguma lesão E ou então Dor muscular Aí Não fiz Ralx, né Aí ela me passou O medicamento Pra fazer o tratamento E se caso não passar Né Se caso não passar Como não passou Eu vou ter Vou ter que procurar Uma torpedista Né Porque isso não é normal Eu tô sentindo Muita dor frequente Principalmente quando eu me esforço Por exemplo Depois de um trabalho Muito puxado Aí Se tipo Por exemplo Eu pegar uma geladeira Fogão Assim Mais de duas coisas Num dia só, né Pra trabalhar Ou então a gente trabalhar De manhã à tarde Eu sinto muita dor Muita dor Muita dor Lombar, né Mas nada não é nem lombar É dói as minhas costas todas Que eu não sei explicar Já tomei remédio Pra coluna Que tem esse monitoma Não resolveu Tomei o remédio Que a médica passou Lá da UPA Não resolveu também Assim É Aliviou, né O remédio Que ela passou Aliviou Só que aí Quando eu parei O medicamento Que ela deu prazo Pra parar A dor A dor voltou, né Então ela me recomendou Também fazer exercício Né Porque como pode ser Dor muscular É O exercício também Vai me ajudar Então Entrei na academia E é isso Vou terminar aqui Meu almoço E é porque Eu como tudo só Galera, tá muito quente aqui Não sei onde Na região de vocês Mas recife tá Tá revendo, viu Tá muito quente Muito quente mesmo Principalmente à noite Pra dormir Tá sendo um pouquinho complicado Mas é isso Deixa eu terminar aqui E volto Daqui a pouquinho Com vocês, né Então tem um carne temperado Aqui, ó Bistequinha de boi Coloquei só sal Alho, vinagre E um pouquinho E um pouquinho Do coloró Porque Eu acho que fica Pra mim fica bom, né Então vamos fechar aqui Aqui Feijãozinho tá pronto Ficou um pouco caldo Acho que eu deixei muito tempo Mas depois eu coloco mais Arrozinho E aqui tá Desse macarro Galera, essa frigideira A gente comprou esses dias Porque a nossa Tava sem adereço nenhuma A gente comprou essa Só que Todas as champas Que a gente tem A maior que tem É essa E fica Pequena pra ela Aí depois eu vou ver Se eu compro Frigideira com tampa Mas tá dando pra Se virar Então eu vou terminar Aqui de fritar carne Fazer Uma saladinha E almoçar E o suco também, né Vamos almoçar Botei pouquinho, né Porque Já tá tarde Então eu perdi Meio que a fome Fiz aqui uma saladinha De repolho Com tomate Sotinho de manga Feijão, arroz E Frango, né E já são 1,40 Então eu vou almoçar Dá uma descansada E daqui a pouco Eu me ajudo Pra ir pra academia, né Então Todos os convidados Vamos almoçar É simples Mas tá gostoso Tá cheiroso É o que importa, né Então é isso, pessoal Já Tomei um banho Almocei Tomei um banho Estou pronta aqui Pra ir pra academia, né Fazer um treinozinho De coxa Pra ver se dá Uma aquecida Na Na bichinha Pra ver se ela melhora Brincadeiras à parte Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Raramente eu faço vídeo Assim nesse estilo Lá De estar gravando em casa Acho que pouquíssimas Às vezes Eu gravei Nesse Nesse modelo de vídeo, né Mas eu espero que tenham gostado Se vocês gostaram Comenta aí embaixo E não se esquece, gente Deixa o joinha Pra o YouTube Entregar o vídeo Pra vocês Quando aparecer É isso Vou cuidar aqui E vou finalizar Aproveitar e finalizar Esse vídeo Com vocês, né Espero que vocês tenham gostado Gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau